Olá, sou a professora Eliane Trindade, da quarta série da EAJA. Sejam bem-vindos ao programa Conexão Escola. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre brilhete. Vamos trabalhar conteúdos de língua portuguesa e ciências da natureza. Venham comigo? A nossa aula hoje, nós vamos falar de bilhete. Bilhete é um gênero textual, é um texto. Nesse tema, nós vamos abordar qual a função desse bilhete, como deve ser um bilhete e a sua estrutura. Por que nós vamos trabalhar a estrutura? Porque quando você olhar para um bilhete, você vai diferenciá-lo e saber que é um bilhete. Bilhetes, eles servem para quê? Para nos alertar, nos conscientizar dos cuidados também com o meio ambiente. Por quê? Porque neste bilhete, ele vai falar para nós de um texto que nos lembra o cuidado com o meio ambiente. Bilhete. Vamos falar também sobre dígrafos. Bilhete é um meio eficaz de comunicação entre pessoas. Quando usamos um bilhete? Nós usamos um bilhete com a função de quê? De informar algo, de passar um recado, de fazer um convite, às vezes de relatar um fato, de solicitar algo e até mesmo para dar um bom dia, perguntar como está. Isso é a função de um bilhete. Um bilhete, ele deve ser curto, objetivo e escrito em primeira pessoa e com linguagem informal. Quando nós escrevemos um bilhete, nós temos que nos ater que ele é um trecho curto e que vai nos dar somente sinalizações do que deve ser informado ali naquele bilhete. A nossa linguagem, ela tem que ser informal, porque quando eu observo esse texto, esse texto, ele me mostra que ele tem que ser simples. Ele não tem que vir como se fosse uma carta, como se fosse, às vezes, um outro documento. Esse é um bilhete. Dentro da estrutura de um bilhete, nós temos partes que são importantes para identificar esse bilhete. Vamos lá. Você já recebeu um bilhete? Já enviou um bilhete para alguém? No bilhete, eu tenho que ter o destinatário. Quem é o destinatário? O destinatário é a pessoa a quem se destina aquele bilhete. É para quem eu vou estar enviando. Ele tem que ter o remetente. Quem é o remetente? É quem escreve esse bilhete. É quem manda o recado através desse bilhete. E tenho que ter o corpo do bilhete. O que consta nesse corpo do bilhete? Ele tem que ter a mensagem, que é curta, como eu disse anteriormente. Ela vai ser transmitida de uma forma bem sucinta e rápida. Ele inclui também o assunto, que será o tema. E temos também a questão da despedida. Eu tenho que me despedir, também numa linguagem informal, que vai poder ser através de beijos, abraços, se cuida, entre outros. Temos que colocar também o dia que esse bilhete foi escrito. Seria a data. Quando eu termino o bilhete, eu escrevo a data. Vamos lá? Vamos ver esse bilhete? Veja se esse bilhete, ele tem a ver com o bilhete que você já escreveu ou que você já recebeu. Matilde, deixe as roupas lavando na máquina. Quando a luz acender, não esqueça de tirar a água e colocar em uma vasilha. Daí, você usa essa água para lavar a garagem. Beijos, Marina, 20 do 1. Observaram que esse bilhete, ele contém descrições de informações do que a pessoa tem que fazer e também nós falamos sobre o meio ambiente. Aqui, a gente descreve para que a pessoa possa reutilizar a água que foi usada. Então, vamos analisar esse bilhete. Ele tem um destinatário. Quem é o destinatário? É a Matilde. Então, eu estou escrevendo o bilhete para a Matilde e pedindo para ela, para ela seguir algumas orientações. Então, quando eu escrevo um bilhete, o destinatário que vai receber esse bilhete, ele vai ter que entender a mensagem e codificar ali o que está escrito nessa mensagem. Quem é o remetente? É a Marina. Foi ela quem escreveu o bilhete e pediu para que se seguisse as instruções. As instruções é o assunto. É onde ela fala sobre a necessidade de recolher essa água e reutilizá-la. Vamos falar um pouco sobre o consumo consciente de água. Você, na sua casa, faz isso? Tem o costume de aproveitar, de não desperdiçar, de cuidar desse consumo dessa água? Vamos dar aqui algumas dicas do que eu posso fazer para que esse meu consumo seja consciente. Eu tenho atitudes que podem ser sustentáveis. Essas atitudes, elas nos mostram que nós podemos sim economizar e pensar no outro. Eu posso cuidar do meu banho. Sabe aquele banho que eu entro para o banho e ali eu demoro, demoro, demoro? Na verdade, isso é um ato de desperdício. Eu posso também escovar os meus dentes, escovar sem ficar com a torneira aberta, com o desperdício. Eu posso cuidar da descarga do vaso sanitário para que a água não vá embora, vá embora, porque às vezes tem algo ali que está estragado, que eu preciso estar atento. Tenho que cuidar da torneira para não ficar pingando. Dos vazamentos que acontecem na minha residência. Tenho que cuidar da caixa d'água, porque muitas vezes há desperdício ali e além disso, nós temos também a dengue, ela tem que estar tampada. Precisamos preocupar com a lavagem das louças, ao regar as plantas, ao coletar às vezes a água da chuva para fazer isso que a Marina fez na coleta da água da máquina. Isso são pequenos atos que às vezes nós achamos que não precisamos ter no dia a dia, mas que ajuda muito com esse consumo consciente de água. Então, vamos pensar nisso? Quando a gente falou lá sobre o bilhete, nós vimos que no bilhete nós temos o LH. Vamos falar bilhete. O que a gente percebeu nessa palavra? Que ali nós temos um dígrafo. O dígrafo é a sequência de duas letras. Aqui nós estamos falando das consoantes, que é o L e o H. Como se fala, por exemplo, a palavra bilhete? Eu abro a boca para falar uma letra, mas na verdade elas são duas. E elas formam um único som. Vamos olhar algumas palavras aqui? Palavras com dígrafo. Palha. Se eu tirar o L, ou se eu tirar o H, elas não vão ter o mesmo som. Vou tirar aqui o H. Palha, eu vou ficar com palha. Calha. Vocês observaram que são duas letras que têm o mesmo som. Então, se eu tirar o H, ela muda. Ela vai ficar cala. Malha. Se eu tirar o H, ela vai ficar mala. Nesse exercício que nós fazemos aqui, vamos, falem comigo. Talha. Quando vocês falam talha, vocês observem que vocês falam, novamente, duas letras com um som. Se eu tirar o H, ele vai ficar tala. O último, valha. Se eu tirar o H, ele vai ficar vala. Vamos observar que, quando nós começamos a nossa aula, nós introduzimos um bilhete. Aqui na nossa revisão, a gente vai tentar lembrar do que foi dito no início. O gênero textual que nós trabalhamos foi qual? O bilhete. O bilhete, ele é uma forma diferente de texto, que não é uma carta. Falamos das estruturas desse bilhete, para que quando eu olhar um texto, eu logo saber que aquilo ali se trata de um bilhete. Nós falamos da função do bilhete, que é informar. Nós falamos que é passar um recado. Nós falamos que o bilhete é algo que tem que ser uma estrutura informal, que ele tem que ser algo bem simples. E ao me despedir, eu tenho que usar palavras simples, como um abraço, como um beijo. Nós falamos a respeito dos cuidados do meio ambiente. Quando nós lemos o texto, nós vimos que o texto era um texto informando uma pessoa que estava ou cuidando, ou o esposo, que a máquina estava lavando roupas e que era necessário pegar essa água e reutilizá-la. Então, nós falamos do consumo, desse consumo consciente. Nós falamos também a respeito dos dígrafos, que são o encontro de duas consonantais e que acabam formando um único som. Hoje, na nossa aula, nós vimos a respeito desse dígrafo e trabalhamos a questão do bilhete. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Aguardo vocês na próxima aula. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira e oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.